Especial, Especial Equipe Fantasma em Pirajá É você que porque você folga muito, a pipinha é pra perto O couro tá comendo, e aí Robson? Equipe Fantasma em Pirajá, não? Não dê aí nesse ingueiro, é pra eu levar pra você Todos os cantos, né? Equipe Forte, olha o cenário como tá Equipe Fantasma em Pirajá Equipe Fantasma em Pirajá A galera de Pirajá ali, ó Falta o pechinho da chuveira Aqui é hoje, viu? Equipe Fantasma em Pirajá, viu? É galera, olha lá Laranjito, Robson Lefengueira Muita pipa de Pirajá Ok, galera está na escola, que não tira a grau A galera é a direira, que não tira a grau Equipe contágio, vamos direto Tirir para a galera Equipe contágio, vamos direto Isso aqui vai lá, vai Nexungueira, aquele peixinho lá Aquele peixinho grandão ali, Nexungueira Nexungueira Vai onde rapaz? Bora Representa aí Nexungueira Esse peixinho lá é Nexungueira Olha pra lá Olha pra lá Olha lá, Nexungueira Deu uma largada nenhuma aí Olha, espéciado Olha, espéciado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha pra lá Rapaz, espécial Equipe fantasma Empirajar Especial Equipe fantasma empirajar Onde tem pipa a equipe fantasma tal Aí bonitão E hoje aí, firme forte, como foi? Hoje aí Porque fantasma tá acabando com tudo aqui em Pirajá Tá tomando também, mas também tá batendo geral também É Tá competindo aqui pra galera aqui, viu? Galera, show de bola daqui E tá só alegria, viu? Vim mais vezes aqui, viu? Olha a galera lá Essa galera Essa galera aqui Essa galera daqui de Pirajá É a galera que vai pro Cachorro Pelado também, viu? Dia de segunda Dia de segunda Dia de segunda no Cachorro Pelado Isso A gente deu essa moral pros caras aqui também Em Pirajá Em Pirajá Bota outra Que comédia, rapaz Que comédia, rapaz Especial aí E aí, galera Equipe fantasma de Pirajá O que você tá achando aí, velho? Da galera aí Tá bom, a diversão tá boa Tá boa a diversão? Tá boa Pronto, prepara aí pra gente vir mais vezes aí Olha o brother ali, ó Você que tá botando esse suru aí grandão, né, velho? Botou primeiro agora Botou primeiro agora Ele tomou duas ali com o suru ali Ele ali, ó Começou uma foto É isso aí, galera, ó A gente viu aqui na área dos caras aqui Os caras vai pro Cachorro Pelado aí A gente vem também pra área dos caras aí também, entendeu? Olha o cenário de Pirajá aí, ó Olha o cenário de Pirajá aí, ó Ei, morreu pra mim Sai, sai Já vai fazer Já vai fazer a raia amarela Já vai fazer a raia amarela Já vai fazer a raia amarela É toda a raia aí Qual foi o caso? Bote outra A gente não quer que ela já pegou de novo Meu Deus, não quer ouvir, né? É o espacial aqui em Pirajá As touradas de picaria em Pirajá, mano Olha nesse gira lá com a raia amigona Tá? Gira mãos Então é oi Ele tem lá Tô Oi Bate aqui empirajável e vai estar estourado, velho Punei a ele, levou ne agora, explodiu Explodiu, põe as duas aí Vem pra cá, vem pra cá Caralho E aí, Marlin, aí, por isso aí, ó Eu tô com a roquinha, porra Especial piragaga, velho Especial aqui de fantasma e piragaga, ó Aqui? O que é esse que tem que ver? Aqui? O que tem que ver a rocha? O que tem que ver a rocha? O que tem que ver a rocha? Olha o outro bicho Tô legal Tô legal Vou ligar pra você pegar o bicho Especial Especial Tiragaga, hein? Larevite Portuna, lá Larevite Portuna Especial Sous-titulado E aí E aí E aí E aí Obrigado.